Então, boa tarde aí a todos, vamos começar com a nossa aula de levantamento radiométrico e hoje vamos tentar aí, vamos ver a distância se a gente consegue fazer uma espécie aqui de uma prática e aí aqueles que puderem, não sei se no calculador ou no próprio computador, quem está no computador tentar fazer algumas contas aí que eu vou deixar um tempo, a gente vai fazendo junto as contas aí para vocês pegarem um pouquinho de prática, um pouquinho de entendimento, tá? Então, a gente vai ver passo a passo, tentei aqui simular uma situação prática para que vocês pudessem acompanhar, ok? Muito bem, sempre lembrando então que os objetivos de fazer um levantamento radiométrico é a proteção tanto dos trabalhadores, aqui trabalhadores não só especificamente o técnico, o tecnólogo que estão na sala de comando ali, por exemplo, mas também o público, tá? Lembrando que a gente não gosta de sentir cheiro ruim, imagina uma fábrica que lance cheiro ruim, própria fumaça de carros, coisas, a gente não gosta disso, né? Como não gosta de ouvir barulhos, né? Mas quando tem uma obra perto de casa, uma coisa, aquele barulho nos atrapalha, então, enfim, um local que faça festa, que faça muito barulho, música e tal, também a gente reclama, quer que as pessoas usem abafadores e supressão de ruído, coisas do tipo, da mesma maneira a gente tem que pensar com a radiação, então a gente não quer que a radiação fique aí circulando, né? Como se fosse uma poluição, a gente quer conter isso dentro da sala. Então, a gente faz o cálculo de blindagem, certo? Mas a gente teria que, primeiro, verificar se foi executada a blindagem, ou seja, se efetivamente o que foi solicitado de blindagem, de uso de chumbo, de alumínio, enfim, material que for, se ele realmente aconteceu, né? Porque a gente pode, o engenheiro especifica, mas, ou físico, né? Que calculou, o tecnólogo que calculou, mas a execução não é correta, tá? Da mesma maneira, como você desenha lá uma casa, um apartamento, um edifício, alguma coisa, e chega na hora e a pessoa que vai executar resolve, por algum motivo, alterar algumas coisas, tá? Assim como você pede, sei lá, um móvel sobre encomenda e aquilo também não sai do tamanho que você quer. Então, primeiro é verificar isso, se foi cumprido a blindagem, tá? Não no sentido de que você tenha que ver o que foi calculado na blindagem, e aí ver se realmente a blindagem tem 2, 3 milímetros, 5 milímetros, conforme foi calculado. Não, não é isso que você vai verificar. Você vai verificar, é, a princípio, se a blindagem foi para proteger as pessoas, para darem uma dose menor que o limite, para isso foi calculada a blindagem, você vai lá e vai medir se está menor que o limite. Você calculou para 0,5 na blindagem, você foi lá e mediu 0,6, 0,7, não tem problema. Se o limite é 1, está ok, tá? Então, a verificação da blindagem aqui tem o sentido apenas de dizer que está blindando, tá? Não é para conferir os cálculos nem nada, certo? Então, essa é a primeira necessidade, já na, como a gente diz, já na aceitação, né? Ou seja, assim que der a obra como pronto, ou assim que for começar a utilizar o equipamento, a gente faz o teste, tá? Depois, o quadrenal é o seguinte, eu vou verificar se não houve nenhuma mudança, se não houve trincas, se não houve nenhuma deterioração, alguma coisa que possa comprometer a blindagem. Então, por exemplo, uma porta está blindada, mas, sei lá, cedeu a porta, a porta começou a pegar embaixo, né? Ou seja, aconteceu uma vez isso comigo, a gente foi lá e começou a cortar a porta embaixo, a lixar a porta e a porta continuava caindo, digamos assim, a gente ia lixando porque ela estava arrastando no chão. E ela foi ficando torta e fomos lixando, porque não tinha muito o que fazer, né? Tentar parafusar ela de novo, coisa do tipo, não dava, tá? Então, é importante a gente sempre verificar se não houve nenhum problema, tá? Um monitor de radiação, claro, para medir a radiação é necessário. Uma trena e um nível de bolha, certo? Porque você tem que garantir que esteja, por exemplo, ou a 0 graus em direção à mesa, ou a 90 graus em direção ao buque mural, né? Então, é sempre bom. Trena para medir algumas distâncias, se você tiver dúvida, alguma coisa. E um objeto espalhador, né? Seria basicamente um balde de 20 litros, mais ou menos, por aí, tá? Ou um balde, né? Uma latinha de lixo também, ou então, aquelas caixas de plástico que a gente usa, né? Esses tipo organizadores aí, que vai 15, 20 litros, ok? Então, mas basicamente é o monitor e o objeto espalhador. Então, vamos lá. A ideia aqui é tentar fazer, né? Mesma distância, uma aula prática. Então, primeira coisa, você tem que desenhar a sala, identificando as áreas adjacentes, anotando as dimensões, ou estiver em escala. O problema da escala é que, se isso está impresso, tudo bem, você pega uma régua, mede lá uma parede, e aí a escala vai estar dita, olha, cada um centímetro aqui desenhado no papel, vale um metro, vale dois metros, ou vale cinquenta centímetros, e aí com a régua você vai medindo e sabe as distâncias. Mas como hoje em dia tudo é no computador, ou até no celular, né? É difícil, você não vai conseguir pegar uma régua e medir, vai ficar um pouco difícil, né? Até porque a imagem pode estar pequena, você vai dar zoom, etc. Então, o ideal mesmo é anotar as dimensões, tá? E aí, representar, identificar, dizer onde está o tubo, que é o principal, o comando, se tem biombo, porta, janelas, a própria mesa de exame, book vertical e assim por diante. Então, fazer tudo isso, tá? Então, vamos lá. Quem quiser, quiser aí desenhar uma folha de papel, tá? Senão pode só fazer as contas depois, certo? Uma prática, mas nem tanto, né? A distância. Então, vamos lá. Então, primeiro eu desenharia, aqui, inclusive a gente chama de croquis. O que é croquis? Croquis é um termo da arquitetura, né? Também acho que na engenharia se usa, que basicamente é um desenho rápido, fora de escala, que o importante é posicionar as peças, os equipamentos, né? As salas e assim por diante. Então, está aqui, né? Então, eu fiz um croquis de quatro peças, quatro ambientes, tá? Coloco as portas também, também é importante, certo? Você identificar as portas, Para saber se a porta está aqui embaixo, se a porta está aqui em cima, onde é que estão as portas. Então, está aqui as portas principais, pelo menos, né? Tá? Não me preocupei com janelas, vocês vão notar, mas digamos que as janelas não são importantes aqui. Pelo menos, por exemplo, digamos que a sala de raio-x aqui está toda fechada, não tem janela, não tem mais nada para desenhar. Se tivesse alguma janela, um ar-condicionado, né? Que é um buraco na parede, teríamos que colocar. Muito bem. Desenhei e identifiquei. Então, aqui é uma recepção, uma espera, um corredor, aqui é um consultório, um estacionamento, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente faz. Se tiver de maneira eletrônica isso, né? Um autocad da vida, alguma coisa, você pode pedir lá para os serviços, e olha, me manda, né? Fala com o engenheiro, enfim, com o arquiteto, me manda a planta, porque daí para mim fica mais fácil. Se for o caso, manda antes, e você já imprime, e quando você chegar para fazer o levantamento, você já tem aquele empréstimo, já pode rabiscar, já pode dizer onde é que escolheu as coisas, e assim por diante. Ok? Então, isso é interessante, né? Geralmente, às vezes, você vai no serviço, começa a desenhar na mão, leva uma prancheta, e aí vem alguém e diz assim, ah, o arquiteto pode conseguir a planta. Ele diz, ah, agora já é tarde, agora já estou desenhando. Mas tudo bem, manda igual para ficar bonitinho, né? Tá? Então, principalmente, posicionar, por exemplo, o book e a mesa, certo? Ah, professor, eu estou fazendo um croquis e tal, eu não quero desenhar. Então, tá, eu posso só fazer um X, dizer, ó, aqui, um X, um quadrado, ó, aqui é o book, tá? E aqui é o ponto focal. Pronto. Posso só fazer o X, não preciso, efetivamente, desenhar bonitinho. Depois, em casa, no computador, lá, para mandar o laudo para o cliente, se você, né, tiver, por exemplo, uma consultoria, tiver uma empresa que faz isso, levantamentos radiométricos, contato de qualidade, etc., que existe muito, né, é um lugar que tem muito, agora aqui no Santa Clara, parece que está começando, né, pelo menos tem a Brasil Rádio, não sei se tem outras, mas no Rio Grande do Sul, tem muitas, lá tem, eu conheço, umas quatro ou cinco empresas, geralmente de físicos, né, que fazem essa consultoria de levantamento radiométrico, etc., etc., tá? Então, depende, você desenha bonitinho para entregar lá para o cliente, ficar mais bonito. O que mais que eu tenho que fazer? Então, desenhar, achar portas e janelas, importantes, né, ou seja, janelas que estejam dentro da sala de raio-x, né, outras janelas não interessa. E portas aqui, algumas, no caso, seria mais essa porta da recepção, não, né, mas acabei desenhando as outras aqui. O comando, também, se não quer desenhar comando, pode só fazer um risco, onde é que está o biombo, faz um risquinho ali, pode fazer um x aqui, para lembrar que é o biombo, e o comando que estão aqui, e assim por diante, tá? Então, você faz como quiser. Aqui também, só para ficar bonitinho, botei a sala de espera, o pessoal sentado, o balcão aqui da recepção, tá? Também, isso não é importante, é só para você, às vezes, lembrar, onde é que você mediu, e tal, porque, às vezes, só isso aqui seco, só com um xzinho aqui e ali, às vezes, você pode não lembrar exatamente como é que era a situação, né? Também se recomenda, eventualmente, bater algumas fotos, para você lembrar, né, do que, como é que funcionam as coisas, tá? Aqui também, desenhei aqui, o consultório, né, onde é que fica, ficaria um médico, um paciente, enfim, né, uma maca, tá? Enfim, só para ficar mais bonitinho o desenho. Muito bem, então, posicionei algumas coisas importantes, tá? E agora, faltam as medidas, né, vou ter até os bonequinhos aqui, falta, então, o que? As medidas, tá? Se alguém estiver desenhando, aí, eu dou até um tempo aí, para você desenhar, tá? Então, isso que é importante. Então, vamos para as medidas. Então, medir as distâncias, então, por exemplo, a distância até a porta, porque eu vou fazer uma medida aqui, a distância aqui, mais ou menos, do consultório, distância do corredor, se achar necessário, na verdade, eu botei a porta dessa parede para cá, alguém pode dizer, professor, é mais fácil eu medir essa distância aqui, pode ser também, tá? A porta aqui também, às vezes, é interessante medir, mas, no caso aqui, como o ponto de interesse aqui, vai ser essa maçaneta, esse buraco aqui, tá? Que vai estar aqui, então, basta essa distância para saber exatamente onde eu estou. Comando, né? Então, claro, vou medir aqui por dentro, posso medir aqui essa barreira, posso, é, eventualmente, medir aqui, se achar mais, mais indicado, tá? E aí, vai botar aqui, ó, está aqui a barreira, pode fazer só um risquinho aqui no seu croquis, está aqui a barreira onde você vai medir, depois, pode fazer um pouquinho melhor, enfim, tá? Isso daqui, como está alinhado, é uma medida só, do ponto central do bulking e do, da ampola, tá? Importante, certo? Eventualmente, também, se você achar interessante, se não, tem exames que são feitos nessa ponta da mesa, o paciente fica aqui, coloca o braço, antebraço e tal, e eu coloco aqui, a ampola e quero, então, fazer medir esse ponto aqui, tá? Medir esse ponto perto, se você achar interessante, coisa pode fazer, tá? Então, assim, a regra é, medir onde você acha que possa ter problemas de radiação, de excesso de radiação, de muita radiação, tá? Pontos próximos, então, se você achar que, não, eu faço muito exame de mão, etc, o paciente fica aqui sentado, o ideal seria, sabe fazer aqui, porque primeiro, está mais longe, segundo, o próprio bulking mural, serve como, proteção para radiação, espalhada, tá? A radiação vai espalhar aqui, o próprio bulking já, dá uma certa, barreira, tá? Então, isso é importante fazer aqui, mas, enfim, eu faço aqui, então, as vezes é só no local mesmo que você vai fazer, a distribuição dos pontos de medida, tá? Então, depende, e aí vai um pouco da experiência, como a gente diz, sempre fazendo a maçaneta da porta, né? Então, você faz a menor distância da parede, e faz a maçaneta da porta, porque isso é muito comum, certo? Aí, book mural também tem que ser feito, por causa da radiação primária, assim por diante, a gente já vai ver, tá? Então, depois, se alguém quiser, fazer o seu croquis, desenhar, para se acostumar a usar um aplicativo de desenho, tá aqui, então, 1,20m, 2m, 3,80m, 7,60m, assim por diante, as principais medidas. Por acaso, isso aqui está em escala, tá? Então, está mais ou menos em escala, ou seja, aqui é 1,40m, 1,40m, e aqui é 2,75m, que é praticamente o dobro do que está aqui, certo? Salvo pequenos ajustes, aí, os valores são reais, então, isso aqui é 3m, aqui é 5,5m mesmo, tá? Então, quem está fazendo em casa, quem está brincando no computador, desenhando aí, pode colocar essas medidas, ou então, quando fizer os quadrados, aqui, né, são tudo quadradinhos, quando fizer os quadrados, os retângulos, já faz mais ou menos o que equivale a 2,75, 2,70, assim por diante, ok, certo, agora, slide seguinte, registrar os pontos de interesse para medições, então, no momento que você já vai fazendo aquele croquis, já vai desenhando, já vai pegando medida, você já vai conhecendo o ambiente, porque você vai caminhar por aqui, você já vai ver, ah, esse corredor, tem essa porta para o consultório, então, isso aqui é um consultório, vou medir no consultório, não vou, aonde vou medir no consultório, e assim por diante, tá? Medir aqui, medir ali, onde é que eu vou, então, você vai caminhando, vai medindo, e já vai olhando, e aí, a partir disso, você vai escolher os pontos de interesse, ou seja, onde efetivamente eu vou medir, certo, então, tá aqui, então, caminhei, olhei, medi, primeiro ponto de interesse, então, eu escolhi fazer aqui, certo, como, e aí é importante, como eu desenhei que as pessoas, a princípio, só ficam sentadas aqui, eu já marquei, na verdade, se você me disse aqui na escala, seria 4,50 mais ou menos aqui, mas eu já fiz aqueles 30 centímetros, que na verdade é usado na barreira, tá? Quando você faz o cálculo de barreira, você coloca 30 centímetros a mais, mas eu estou usando aqui já, pensando que, é, eu não preciso colar o meu medidor aqui na parede, posso colar, posso fazer a 4,50? Posso, tá? Posso colar no, é, no meu equipamento, na minha parede, o equipamento colado para ver, só que a gente faz um pouquinho mais distante, primeiro que você nunca vai colar, você vai botar um tripé, o cartão vai estar sempre longe da parede, e segundo, porque você pode ter, eventualmente, alguma radiação, espalhada pela parede, ou seja, a radiação chega, e daqui da parede, ela é espalhada, né, ou remitida, né, alguns vão dizer que ela recebe, absorve e emite de novo, claro, com menor energia, menor intensidade, assim por diante, mas como pode ser um pouquinho espalhada, vale a pena, claro, pode espalhar para cá, também, vale a pena também você fazer, um pouquinho afastado, por quê? Porque eu posso encostar na parede, e dar ok, dizer que não passa radiação, só que vem, sei lá, alguém da vigilância, ou outra pessoa, e bota o meu detector aqui, e aí aqui, por causa dessa radiação espalhada, vai medir um pouquinho a mais, pouca coisa, tá, 5, 10% a mais, alguma coisa assim, e aí vai dizer, ah não, vou condenar, porque, tá, mais, eu estou medindo mais do que, do que deveria ter, tá, como tem distância, também envolvido, quanto mais longe, menor a radiação, mas enfim, ah, isso aqui, justamente algumas dicas, algumas experiências aí, que a gente tem, certo, muito bem, então esse vai ser o primeiro ponto, né, digamos, A, B, C, D, que eu vou começar, o segundo ponto, normalmente, esta porta, ela tem a mesma espessura, de blindagem, que a parede, tá, ou deveria ter, certo, porém, o que que acontece, a gente sabe, que na maçaneta, no friso, aqui, na folga, que tem a, porta, com batente, passa a radiação, tá, existem técnicas, de como fazer, esse batente, com chumbo, com aço, enfim, tá, a soleira, o piso, também, teria que ter, uma lâmina de chumbo, para a radiação, não passar por baixo da porta, por cima, pelos lados, e assim por diante, então, não é assim, de botar uma porta, onde a porta, tem, uma chapa de alumínio, de chumbo, é, preso nela, não, você tem que cuidar do batente, do chão, etc, tá, tem uma, uma arquitetura de construção, uma engenharia de construção, para isso, mas como a gente sabe, que pode ter folga, ou mesmo com essa, proteção, dar problemas, eu vou medir, então, aqui, então, eu vou fazer, mais ou menos, próximo, aqui, da maçaneta, muito bem, terceiro ponto, bom, eu tenho, book mural, então, o book mural, aqui, tem a radiação, primária, né, então, eu quero medir bem rente, aqui, para ver como é que está funcionando, e tem a radiação, espalhada, a radiação secundária, por causa dos exames, então, eu tenho que medir duas vezes, e nessa história, de medir duas vezes, eu vou medir, uma vez aqui, a radiação primária, quando eu fizer um exame, focando, a ampola direto, para o book mural, e vou medir um pouco, aqui, afastado, né, o mais próximo, mas, um pouquinho afastado, que dá alguma diferença, e aqui, de novo, eu botei, os 30 centímetros, porque ninguém vai caminhar, aqui, colado, na parede, então, já medir um pouquinho mais longe, certo, e aqui, por ser feixe primário, coisa, eu queria saber exatamente aqui, porque é um feixe mais intenso, então, eu quero saber, se por acaso, alguém ficar encostado aqui, algum tempo, e recebendo radiação primária, então, me preocupei com isso, e aqui, eu já coloquei uns 30 centímetros, de distância, desses 3, 15, uma coisa importante aqui, é, então, por exemplo, eu poderia botar aqui, no, no médico, sentado aqui, ok, normalmente, vai ficar mais tempo aqui, vai circular, aqui, muito pouco, só para sair, voltar, atender o paciente, mas, enfim, vai que essa mesa, é deslocada para cá, por exemplo, faz uma mudança, alguma coisa, então, de novo, eu marquei aqui, em torno de, 30 centímetros, de diferença, para fazer, o ponto, de medida, certo, não medir aqui, porque, quanto mais longe, menos radiação, eu meço, mais seguro, eu estou, não tem problema, mas, eu vou medir, é caso, eu ficasse aqui, certo, e a ideia, também, é sempre, próximo da parede, porque, se próximo da parede, não tem radiação, ou tem, dentro do limite, longe, vai ter muito menos, tá, é, aqui, também, o estacionamento, eu posso escolher, se eu quero, uns 60, um 90, né, se eu vou, aproximar mais, o meu detector, da parede, ou se eu vou fazer, um pouquinho mais longe, certo, depende, se tem circulação, de pessoas, aqui ou não, e por fim, o biombo, para ver se esse biombo, está realmente, protegendo, bom, uma coisa importante, é, vocês vão ver, em nenhum momento, vai, ah, aparecer, as medidas, nos nossos cálculos, porque eu já estou medindo, não interessa, onde eu estou, estou medindo, a que distância, eu já estou, tendo um valor, de radiação, que é isso que me interessa, então, não existe, nenhuma, é, correção, alguma coisa assim, porém, é interessante, se você conseguir, medir, ou pelo menos, estimar, né, nadar de 4,65, eu não medir, eu fiz, essa distância aqui, com essa, né, fiz a hipotenusa, aqui, tirei o valor, então, não precisa exatamente medir, aqui também, eu posso imaginar, eu tenho 2,50, você imaginar, eu vou medir, 50 centímetros, para a direita, e eu faço, né, hipotenusa e tal, então, não precisa exatamente medir, mas, é importante, se você conseguir, guardar esses valores, pelo seguinte, se por acaso, você tiver, no limite, do, da dose permitida, que pode acontecer, você saber, que, não, se eu colocar, é, se eu, por exemplo, botar um armário, aqui, de 50 centímetros, e a pessoa, ou enfim, ou o trânsito, ficar, não aos 30 centímetros, ou nem a zero, quando eu medir, exatamente na parede, mas ficar 50 centímetros, eu faço, a relação, de 4,80, para 5, 5,10, e vejo, não, a essa distância, eu cumpro a norma, então, eu posso, eventualmente, se caso, der um limite, ali, estourado, da radiação, eu posso dar, uma sugestão, de assim, olha, realmente, você, nessa distância, que eu medi, está estourado, mas, se você botar, 20 centímetros, 30 centímetros, você cai lá, de 1 para 0,99, 0,98, passou, né, porque, enfim, o limite é 1, você tem 0,99, você passa, então, pode ser, é, uma forma, depois, no seu laudo, no seu relatório, você dizer, olha, tal local, está no limite, ou muito próximo do limite, sugerimos, então, é, bloquear, digamos assim, aquele local, ou colocar uma mesa, ou colocar isso, ou uma cadeira, para a pessoa sentar, ou, proibir, que a pessoa sente ali, alguma coisa assim, pronto, está resolvido, vai mandar fazer uma parede toda nova, tá, um cálculo de barreira, etc, então, essa é, a ideia de você ter essas medidas, em nenhum lugar, vai aparecer esses cálculos, tá, em cálculo de barreira, você precisa das medidas, qual distância, que você quer criar a barreira, aqui não, aqui você já tem o resultado final, já tem a dose, tem só fazer uma pequena correção, então, você já sabe, se esse é um local, que está no limite, ou não, das regras, tá certo? Mas, como eu disse, é bom, se você puder ter essas distâncias, porque, por exemplo, o biombo está com problema, então, você pode, olha, se está 1,60m, se você passar para 1,80m, para 2m, você resolve aqui, a proteção do biombo, pronto, você já dá a informação para a pessoa, se você, simplesmente, ler, sem saber essa distância, você simplesmente vai dizer lá, que, olha, o biombo não está servindo, não está funcionando, o que que eu faço? muitos vão dizer, ah, bota uma blindagem maior, ok, bota uma blindagem maior, mas, pode ser também aumentar a distância, qual distância? Isso é regra de 3, basicamente, tá? Não é exatamente regra de 3, mas é quase, ou seja, eu vou calcular a nova distância, e ver quanto é que vai reduzir, se eu dobrar a distância, 3,2m, eu, pego 1 quarto da radiação, divido a radiação por 4, tá? Então, por exemplo, essa é a regra, tá? Então, por isso é importante você ter, as, indicações de medidas, então, está lá, então, eu defini o ponto A, que estaria aqui, uns 30cm, só que ninguém vai colar ali na parede, o ponto B aqui, né? Próximo aqui, da fechadura da porta, o ponto C, também é uns 30cm aqui distante, que as pessoas estão circulando aqui no meio do corredor, o ponto D, que eu vou medir a radiação primária do book mural, certo? Então, eu botei bem atrás, aí, claro, eu preciso, ou ter essa distância, para saber onde localizar, né? Você não vai ter olhos de raio-x, para saber onde é que está o book, se você tiver uma marca aqui, saber onde é que essa parede termina, ou então, você vai ter que medir desde aqui, para saber aonde está, né? Então, você vai medir aqui, na verdade, por dentro, vai saber a distância, e depois, do outro lado do corredor, você vai medir aqui, para posicionar. posicionar. O E, que eu coloquei mais ou menos aqui, mais na diagonal, por causa do médico, né? Professor, eu poderia fazer aqui, direto? Pode. A diagonal é maior, então, se aqui está, está protegido, aqui mais ainda, porque a diagonal é maior, e diminui a radiação, né? O paciente também. O F, aqui, né? Bem aqui na linha reta, aqui, né? E, por fim, o G, que a gente sempre recomenda, no vidro plumbífero, tá? Se tiver, né? Se não tiver, aí é complicado, porque daí, o técnico aqui, o tecnal, vai botar a cabeça aqui do lado, para enxergar, e não adianta biombo nenhum, né? A não ser que tenha um monitor de TV, alguma coisa. Então, o vidro plumbífero, é o mais fraco, o que menos, protege, tá? Mas, também, eu posso fazer um H, aqui embaixo, para ver se o biombo, também, quer dizer, tu tem o vidro, mas a parede, não tem nada, tá? Então, de repente, fazer G e H, tá? For o caso. Certo? Aí, como eu disse, vai da experiência, vai do conhecimento de vocês, de olhar o biombo, ver, não, realmente eu conheço, é um biombo comprado, do fabricante, então, já conheço, já vi, realmente, ele é pesado, é isso, não tem problema. Outros, não, foi construído uma parede, de tijolo, e aí? Tijolo furado, tijolo maciço, botaram barita, misturaram cimento, como é que será que foi? Então, de repente, também fazer, é, no vidro, embaixo, tá bom? Porque, às vezes, você tem o vidro, mas não tem o resto, tá? Então, também, pode ser uma situação, de colocar, mais um ponto aqui, certo? Bom, selecionar a maior tensão, tempo de exposição, corrente adequados, registrados, parâmetros, ou seja, então, tá aqui, eu escolhi 130kvp, 160 mA, tá? Tem equipamento que dá, assim, 20 mA, 40 mA, 80, 160, 320, tá? Outros dão 50, 100, 200, enfim, certo? E 100 milissegundos, que, lembrando, é igual a 0,1 segundo. Escolhi e anotei, né? Por isso que eles dizem, registro, para depois, não esquecer, lá na hora que está fazendo os cálculos, não lembrar se foi 160, foi 200, quanto é que foi. Muito bem, selecionar o maior tamanho de campo, então, tá aqui, essa região branca, que seria, 35 por 43, ou até um pouco maior, certo? Para ter bastante radiação espalhada, tá? E, e também para toda a produção da radiação incidir na mesa, né? Porque se você colima, você está diminuindo, você continua produzindo, mas não chega na mesa, e colocar, por exemplo, um balde. Professor, no book mural, tem que botar um balde? Tem. E aí, o problema do book mural, é que aí você vai botar uma cadeira, um banquinho, ou vai levar dois baldes, Um, sei lá, um vazio, outro cheio, coisa, para botar um, um em cima do outro, né? Para poder, fazer a altura, do book mural, tá? A altura ali, um metro e meio, mais ou menos. Então, tem que fazer malabarado, polarismo, certo? Então, por isso que quando, pensar numa, num recipiente, né? Um balde d'água, uma caixa, pensar numa caixa, num balde, que você possa, que tem uma certa firmeza, para você botar em cima de uma cadeira, alguma coisa, para fazer o book mural, tá? Tem que ter, como se fosse uma pessoa, lá no book mural, para espalhar a radiação, certo? utilizar distância representativa, um metro, né? Como eu disse, se você quisesse fazer um exame, de ponta de mesa, então, você botaria aqui, o seu fantoma, né? Eventualmente, se você tem tomografia, você pode pedir o fantoma de água, emprestado a tomografia, se tem densitometriose, eles têm, uma caixa de água, tá? que você pode usar, você pode ir lá pedir emprestado, certo? Então, se você fizer aqui, aí de novo, você vai botar aqui, se você quiser fazer, você está suspeitando, que a ampola inclinada, a radiação vai bater aqui no chão, Digamos, vai bater aqui no chão, o foco, raio central e tal, Então, você pode também usar aqui o balde d'água, inclinar e fazer essa medida para o raio primário, né? E o que está acontecendo com ele quando você inclina a ampola, certo? Se você faz muito desse tipo de exame, se você faz um ou outro, a princípio não vai ter problema, certo? Ou se faz contra uma parede, enfim, tá? Então, vai do local, você vê. Lembrando sempre que a ideia é a proteção das pessoas que estão em volta, tá? Como eu disse, como se fosse uma poluição radioativa, certo? Então, abriu, isso vale para o buco moral, também abriu o máximo, posicionou e faz os exames, tá? Bom, posiciona o monitor no primeiro ponto de medida, então, está aqui, tripé, uma certa distância, por exemplo, tá? Não ficou muito bom aqui, meu tridimensional, então, coloca o tripé, essa altura, também, mais ou menos, um metro e meio, ah, professor, a maçaneta da porta aqui, fica um metro e vinte, ah, não tem problema, então, você vai medir na maçaneta, aqui, um metro e vinte, ou se você acha que a maçaneta está ok, o problema é uma folga aqui, da porta, a porta tem um, tem uma folga aqui, uma distância, né? Não tão grande, obviamente, mas, seja um, dois milímetros, você vê a luz passar, por exemplo, né? Quando fecha a porta, alguma coisinha, você vê do outro lado, então, você pode medir em cima, embaixo, enfim, ou então, medir aqui na maçaneta. Então, essa é uma distância, um metro e cinquenta, um metro e sessenta, que é mais ou menos a altura, de um ser humano padrão, que pega a tireoide, que é mais sensível, eventualmente cristalino, né? Também é um órgão sensível, que pode dar uma patologia. Certo? Então, posicionou, não tenho tripé, quero ficar segurando com a mão. Pode ficar, não tem problema nenhum. Certo? Só que, já entre a mão, você vai tremer, então, se você fizer, três medidas, quatro medidas, vai, vai cansar, já não vai ficar um metro de distância, vai ficar um metro e dez, um metro e vinte, ou dois e quarenta, ou dois e cinquenta, ou seja, você vai ficar, mas, pode ser, pode ser feito a mão, tá? Se tiver um tripé, melhor ainda. Ok? Então, posicionei, atrás da barreira A, por exemplo, do ponto A, que eu estou medindo. A regra, fala em realizar uma exposição. Tá? Fazer um disparo, lá, do 130 KV, 160 MAS, e 0,1 segundo, que a gente escolheu, tá? Que a gente escolheu, certo? E registrar o que for medido. Então, mas, eu posso, é, fazer mais de uma exposição, tá? Eu posso fazer duas, três e tirar a média, certo? Por quê? O meu equipamento, que emite radiação, ele não é, preciso, ou seja, ele, vai, alterar, os valores, a cada nova exposição. Pode ser um erro de 2, 3, 5%, né? É aceito até 10. Outro, meu próprio monitor de radiação, também vai, ter variação, de medida, 2, 3, 5%. Então, se eu fizer 3, 4 medidas, eu posso tirar a média, mas, a regra, que valia até então, da resolução 1016, falava apenas em uma exposição, né? Se você tiver tempo, se você quiser ser, mais rigoroso, pode fazer 3, 4 exposições, certo? Depois, muda de lugar, o seu tripé, enfim, e vai fazer as outras barreiras, outros pontos de interesse, ok? Faz o primeiro, então, se possível, é bom ir de duas pessoas, né? Porque uma vai disparando, o outro vai posicionando, fazendo a leitura, ou pedir ajuda para o técnico, o tecnólogo do setor. Até porque ele, é bom que ele esteja, normalmente a gente pede, né? Quando vai fazer, a gente diz, olha, porque às vezes o cara vai dizer assim, ah, eu vou, eu vou te liberar sábado, que não tem consulta, que não tem exame, sábado o serviço vai estar liberado para a sala, para você ir lá fazer o teste, tá? Eu digo, tá, mas como é que eu entro? Vai estar funcionando? Não, a secretária vai lá e abre a porta para ti, e tu se vira. Não é bom, tá? É bom que você peça assim, pode um técnico, um tecnólogo ir junto, tá lá? Primeiro, porque daí ele faz as exposições, né? Para você, enquanto você fica lá do outro lado medindo, porque daí você dispara uma vez, aí você anota, dispara de novo, você quiser fazer duas, três, e outra coisa, ele conhece o equipamento, então, se o equipamento trava, se o equipamento de repente esquentar, porque você fizer muito disparo, se você quiser ali tirar uma dúvida, tá, você usa 130 KV, você usa 120, o tempo 01 está funcionando, ele pode chegar e dizer, não, olha, o 01 está estragado, ou tu usa 005, ou tu usa 02, por exemplo. e a secretária, faxineiro, vigia, até mesmo um médico, talvez não saiba essas coisas, só o técnico, o tecnólogo que está acostumado com o equipamento, então, é sempre importante você pedir para o técnico, o tecnólogo estar presente no dia, tanto do levantamento, como de teste de qualidade, etc, etc, tá? Muito bem, então, fiz, como diz a norma, uma exposição, se eu sou um pouquinho mais chato, mais precavido e tal, faço duas, três, quatro exposições para cada ponto de interesse, troco de lugar e faço outros, certo? Então, tá, estou lá no meu local, e vou fazer as medidas, vou fazer os disparos, está lá o técnico me ajudando, eu estou aqui medindo, né, vou lá e faço o disparo, fiz o primeiro disparo, medi 0,02 micrograys, tá, precisão que eu tenho, duas casas decimais, etc, e medi, tá, 0,02 micrograys, se quiserem já anotando para depois fazer as contas, né, então, essa foi na parede, fiz uma medida, poderia ter feito três ou quatro, reposicionado, reposicionei, perto da porta ali, junto, tá, da maçaneta, eu acho que é o lugar ali que possa ter algum problema, me fiz o disparo, pedi para o técnico lá disparar, medi 0,03, micrograys, tá, são as medidas em micrograys, porque realmente as medidas são, normalmente, micrograys, são muito baixas, tá, para um disparo único, me reposicionei, o que é que eu vou fazer aqui, radiação secundária, radiação secundária, ou seja, vou disparar com o balde aqui embaixo, da ampola, em cima da mesa, e ver a radiação secundária que está vindo aqui, certo, disparei, né, pedi para o técnico disparar, estou lá cuidando do meu equipamento, ver se está tudo funcionando, medir, tudo isso eu estou medindo em, tá, em total de dose, ou seja, naquele 0,01 segundo, quanto de radiação chegou, total de radiação, poderia medir por segundo, só que normalmente o equipamento vai precisar um tempo maior, para daí ele medir, digamos, 10 segundos, e dividir por 10, de dizer, por segundo está chegando tanto, ou, que seja um segundo inteiro de medida, para daí ele dividir, e dizer, está chegando tanto por um segundo, certo, no caso de medida de radiação total, ele está medindo, ele está medindo o background, etc, 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 tá, inclusive também é importante, se possível, né, e geralmente é, meça o background, ou seja, liga o seu equipamento, se puder medir em taxa, então, veja quanto, de radiação, tem no ambiente, sem nada, de raio-x funcionando, tá, qual é a radiação de fundo, qual é a radiação de background, por quê? porque aí eu posso comparar, se a minha radiação de fundo, é, 003, quando eu disparei, medir 002, eu estou dentro do erro da radiação de fundo, ou seja, não tem radiação nenhuma aqui, ou, a radiação de fundo é 002, e eu medir 003, significa sim, houve uma produção de radiação, e eu consegui medir, o fundo era 002, agora virou 003, então, houve sim, o disparo, e essa radiação influenciou, que eu consegui medir, então é importante, que isso também não está na norma, me lembrei agora, por acaso, medir a radiação de fundo, para você ver, se o seu equipamento, está emitindo radiação, se você está detectando, e assim por diante, então, fiz essa medida aqui, mais para o meio do corredor, que é a radiação secundária, agora, eu vou fazer a medida, aqui nesse ponto, ABCD, no ponto D, que vai ser a radiação, primária, ou seja, eu vou botar o balde aqui, vou virar a ampola, para a ampola disparar a radiação aqui, e vou verificar se, o buque mural, e a própria parede, estão protegendo, as pessoas que estão aqui, de uma radiação direta, direta, está certo, vou medir aqui, se realmente, está protegendo, ou não, depois, vou medir aqui, 0,06, pedi lá, para o técnico disparar, me posicionei aqui, botei meu, medidor de radiação, como eu disse, pode ser aqui, pode, a distância é mais curta, aqui é uma distância um pouco maior, aqui tanto faz, quanto maior a distância, menor a radiação, então, já estou verificando, se essa distância aqui, por ser maior, dá menos radiação, com isso, menos ainda, no médico sentado, e no paciente, mas se eu quiser, posso medir aqui, na linha reta, o que eu teria que fazer, de novo, medir onde é que está, minha ampola, desse lado, para mim, me posicionar, desse lado aqui, certo? O que mais que falta? Radiação espalhada aqui, vejam, tudo é espalhado, porque a direta é para o chão, que eu não vou medir, e a outra direta é o book mural, certo? São só essas duas radiações primárias, radiações diretas, que eu tenho, o resto tudo é secundário, então, vou medir aqui, no estacionamento, e por fim, vou medir aqui, atrás do biombo, para ver como é que está, certo? Então, tá, então, eu peguei meu equipamento, e fiz as medidas, tá? Até aqui as medidas, próximo passo, então, tá lá, anotar os valores, como eu disse, era dado em micrograys, certo? A unidade do meu equipamento, foi dado em micrograys, secretaria, porta, corredor, book mural, para mim, me lembrar onde é que foi, mas é o ponto D, ponto E, F, G, então, estão aqui todas as medidas, que eu encontrei lá, certo? Próximo, etapa, fazer as correções, então, realizar os cálculos, com os ajustes, função da carga, fator de uso, fator de ocupação, chegou lá no serviço, conversou com o técnico, com o tecnólogo, né, que ele sabe, né, o médico não vai sair, você vai perguntar, mais ou menos, quantos pacientes, vocês atendem por semana? Ah, a gente atende 80 pacientes por semana, ok, então, eu posso usar esse 267, que é pacientes, por minuto, MA minuto, paciente, então, vou pegar o 2,87, vezes 80, por semana, se 80 por semana, eu vou ter MA minuto, por semana, tá, certo? Esses valores aqui, 320, 160, etc, são, se fossem 24 pacientes por dia, tá, mas eu estou usando 80, certo? Muito bem, então, fiz essa multiplicação aqui, se eu não soubesse, eu poderia chutar, por exemplo, 160, ou 320, ou 160, tanto faz, tá, de acordo com o número de, com a, a prevalência dos exames, geralmente, você faz, na maioria dos casos, exames menores que, 100 KV, tá, na média, é sempre menor que, sem KV, só alguns torques, mas se você faz muito torques, você pode ir para 125, então, já achei a, carga de trabalho, quanto que é trabalhado, meu W, 213,6, mAh, minuto, por semana, definir, fator de uso, e fator de ocupação, assim, além disso, ainda tem as correções aqui, se for medido em, mili, é, é, então, eu multiplico por 001, para dar milisiever, no caso, eu medi em micrograys, né, não foi mili, mas é micro, eu vou multiplicar, por 1.14, e, de mili, para micro, né, eu vou ter que, ainda, dividir, por mil, tá, para chegar no, milisiever, certo, porque foi de micro, tem que transformar em, mili, e aí, fazer essas contas aqui, que eu preciso da corrente, desculpa, essa aqui, né, porque eu fiz dose total, e não por hora, então, eu preciso ainda multiplicar por 60, corrigir por corrente, e por tempo, vamos lá, dar um fator de uso, bom, então, no ponto A, o que que eu vou fazer no ponto A? Eu vou considerar, eu quis, por segurança, que existe sempre uma pessoa, e é a mesma pessoa, não é uma pessoa, a mesma pessoa, fica o tempo total, aqui, 1, tá, o tempo total aqui, ela fica aqui trabalhando, né, embora eu vá medir, aqui, que eu achei a distância mais, próxima aqui, e ela trabalha aqui, não tem problema, eu vou considerar, tempo 1, fator de uso 1, o que que significa? Bom, como eu estou usando, eu estou medindo aqui, a radiação espalhada, eu sempre tenho radiação espalhada, não interessa qual que seja o exame, sempre vai espalhar, e eu estou medindo o espalhamento aqui, então, o fator de uso é 1, na porta, bom, eu considerei que na porta, como a porta entra, sai, não tem cadeira, nada na frente, eu considerei como uma recepção normal, 1 sobre 16, por exemplo, tá, ah, professor, eu acho que as pessoas aqui ficam muito tempo esperando, meia hora, uma hora, ah, quero usar 1.8, 1 dividido por 8, desculpa, 1 oitavo, não tem problema nenhum, de novo, como é radiação espalhada, o fator de uso é 1, ou seja, toda vez que eu fizer o disparo, daqueles 80 pacientes por semana, basicamente, toda a radiação espalhada dos 80 vai vir para cá, então, eu estou usando o fator de uso para aquele conjunto de 80 pacientes, porque é a radiação espalhada, aqui de novo, é a radiação espalhada, da qual, é um corredor, enfim, está lá escrito que corredor é 1 quarto, eu quis usar 1 quarto, eu poderia usar 1 16, inverter tudo bem, então, eu estou considerando aqui que é 1 quarto, sei lá, tem o técnico sai, não, o técnico sai por aqui, sei lá, o médico sai, vem aqui, chama a pessoa, volta, daqui 5 minutos ele volta, chama outra pessoa para atender, vai, sei lá, ele caminha muito tempo aqui, dá 1 quarto, mas isso é o de menos, tá? Muito bem, fator 1, porque é a radiação espalhada, aqui eu vou medir o buque mural, lembra? Lembra? Eu disse que eu ia medir o buque mural aqui, então, de novo, como é o mesmo corredor, a pessoa vai ficar 1 quarto do tempo, né, de 8 horas de trabalho, vai ficar, sei lá, 2 horas circulando, né, uma estimativa, professor, aqui o senhor está usando o 0,1, por quê? Então, eu estou considerando que dos 80 pacientes, 8 pacientes, 10%, ou 0,1, 10% vão fazer exame de tórax, se 10% faz exame de tórax, 10% daqueles 80 que eu estou usando para calcular, vão estar aqui, vão receber o feixe primário, e essa parede vai receber o feixe primário, então, aquela radiação específica que eu medi, aquela radiação específica que eu medi, quando eu fiz o feixe primário, quando eu joguei a radiação aqui contra o buque mural, aquela radiação específica, só vai acontecer 10%, ou 0,1, dos 80 pacientes, daquela carga de trabalho, então, aquela carga de trabalho que era de 200 miliamperes minuto por semana, no caso desse feixe primário do buque mural, só vai acontecer 10% das vezes, então, eu não vou produzir 200 miliamperes de radiação primária por minuto, eu vou produzir 20 miliamperes, por isso que o fator de uso ali é 0,1, porque aquela radiação que eu estou medindo, é radiação primária, e que não é usado 100% das vezes, como está descrito na carga de trabalho, certo? esse é um detalhezinho importante, tá? Se eu tivesse que medir o chão, o chão seria 0,9, porque 90% das vezes, daqueles 80 pacientes, vai jogar a radiação para baixo, certo? Se eu tivesse um exame muito comum, que precisasse lá 30, 45 graus, que jogasse radiação aqui para essa parede, então, de novo, qual é o percentual que eu jogo radiação nessa parede? Ah, dos 80 exames, são 20%, 16 exames, então, eu botaria aqui, o fator 0,2, em cima daquela radiação que eu estou medindo, entendido isso? Então, se eu medir radiação secundária, é 1 em todas as paredes que eu medir radiação secundária, ou seja, todos os pacientes vão produzir aquela radiação secundária, se é radiação primária, eu vou usar aquela quantidade de pacientes, aquela quantidade de carga de trabalho, mas aí eu vou fazer o cálculo, por quê? Porque aquela radiação que eu medi, não é 100% das vezes que vai ter, vai ter só uma parcela das vezes, ok? Então, continuando, está aqui, então, ponto A, ponto B, o C, o D, que eu falei, o E, que é aqui, o F, e o ponto G, tá? Que eu defini, certo? É muito, é pouco, como eu disse, depende do local, depende da situação. Para esse exercício, eu escolhi apenas esses pontos. Muito bem, agora, então, está aqui os valores medidos, está aqui o W, que é a carga de trabalho, tá? E aqui está o fator de uso, então, o A, o B e o C são, é radiação secundária, tá? São relativos ao uso secundário, então, é 1. Esse aqui é o book mural, está 0,1, então, na verdade, quando eu multiplicar isso aqui, não vai dar os 203, vai dar 21 só, certo? Os outros, é secundário, é tudo 1, e aqui os fatores de ocupação das salas que eu coloquei, então, por exemplo, estacionamento, que é o F1.0. O que eu tenho que fazer agora? Multiplicar por 60, multiplicar 1.14 para ir de gray para sievert, dividir depois por corrente e tempo, certo? Então, a minha ideia aqui é dar uma segurada, uns minutinhos, para que vocês façam aí na calculadora, no computador, sei lá, uma, duas contas dessas, só para ver se vocês entenderam, né, porque que estão usando esses números, eu já mostro o resultado, ok? Então, estão conseguindo fazer, eu fiz só uma correção aqui, que eu, quando eu fiz o cálculo no Excel, o mil já estava lá no meu Excel, eu não me dei conta, mas, como eu medi em micrograys, para transformar em miligrays, por exemplo, e aí em milisiever, né, eu tenho que dividir por mil, então, aqui a parte de baixo, que é a divisão, tem que ser multiplicada por mil, tá? Só para lembrar, aqui, miligray é mil micrograys, então, como eu estou medindo, está em micro, eu tenho que transformar em milho, mil passa para lá, dividido. O pessoal está conseguindo calcular, calcularam aí pelo menos o A e o B, até para conferir. Então, lembrando, eu medi 0,01 micrograys, considerei 80 pacientes, dá uma carga de 213,6, já está na unidade correta, fator de uso da radiação 1, porque é radiação primária, naquela, desculpa, secundária, naquela parede lá. Considerei que tem um funcionário, ele sempre trabalhando, fui super protetivo, né, e, então, tenho que multiplicar por 60, porque o tempo que eu usei era 0,01 segundo aqui, então, isso aqui está em segundo, eu tenho que multiplicar por 60 para dar em minutos, né, para dar um minuto, que é a escala em minutos. Tenho que dividir por MAS, porque depois eu vou multiplicar por esses 213 MAS, então, eu tenho que dizer que os 200 MAS me produzem 0,01 microgray, mas se eu tiver 500, eu vou produzir mais, se eu tiver 2 mil, 10 vezes, assim por diante, então, por isso que eu tenho que dividir, para depois multiplicar por 213, e 1.14 é porque eu medi o Kermann no ar e tem que ir para milisiever, que é dose equivalente, tá, então, tem que multiplicar por 1.14, certo, conforme todas as regras que já estão escritas, tá, acho que a única diferença é que é esse mil, por causa do microgray para o mili, por que que normalmente você vai medir em micro, porque o equipamento não vai deixar você medir em mili, porque veja que já é 0.01 micro, talvez ele até indique para você nanogray, 10 nanogray, mili, micro, não, pico, mili, micro, pico, nano, não me lembro lá qual é a próxima unidade, mas enfim, então talvez ele vá dar aqui 10 nanopico, acho que é pico, pico, depois é nano, vai dar aqui 10 picograys, 20 picograys, ou seja, ele não vai dar em mili, porque senão daria 0,00001 micro, 0,00002 mili, 0,000010, então ele daria muito zero, e a escala dele não funcionaria assim, então, quase certo, 99% das vezes você vai medir, micrograys, tá, ou até, microhó, então alguma coisa assim, certo, então para você chegar a milisieverts, você vai sempre ter que, a princípio, dividir por mil, então, tá vendo aí a tabela, tá, Daniela, tá, tá bom, fica com a gente, por favor, olhos abertos, fica com a gente, então, essa tabela, é uma indicação, quando você não sabe nada de nada, tem uma indicação que diz o seguinte, que a dose, ou a produção de radiação por paciente, o PAC aqui é paciente, tá, por paciente, é de 2,67 numa radiologia geral, ou seja, que atende tudo, mão, pé, tórax, abdômen, cabeça, certo, e assim por diante, então, isso é por paciente, então, se eu multiplicar pelo número de pacientes, eu vou chegar ao valor semanal, tá, que a conta toda é feita por semana, ok, então, eu disse, eu perguntei lá para o pessoal da clínica, ou do serviço do hospital, eles me disseram que eles atendem 80 pacientes por semana, certo, então, eles me disseram isso, e o que que eu fiz, eu peguei 80, e multipliquei por esse valor que eu escolhi aqui, escolhi não, é o único que tinha 2,67 vezes 80, deu esse valor, já em miliampere, minuto, semana, como está aqui na indicação, certo, bom, outra coisa que eu posso fazer, eu já fiz isso uma vez, eu pedi, para o serviço, porque ele fazia só, basicamente só SUS, e hoje é até mais fácil, porque até era um pouco mais complicado, mas naquele serviço, ele usava computador, ele cobrava do SUS, então, ele tinha exatamente, o número de exames, e que tipo de exames, ele fazia por mês, então, ele tinha lá, 5 crânios, 3 mãos, 8 abdômen, 10 tórax, 4 cabeças, enfim, ele tinha exatamente os exames, então, eu peguei 3 meses de exames, 3 meses, e fiz uma média, um mês, ele fez 5 tórax, no outro, ele fez 6, no outro, ele fez 5, a média deu 5, no outro, ele fez 8 crânios, depois fez 10 crânios, depois fez 9 crânios, a média deu 9, enfim, e perguntei para o técnico também, qual é o miliampere segundo que você usa, ele disse, ah, para esse exame é 5 miliampere segundo, outro exame é 3 miliampere, outro é 2, outro é 1, e assim por diante, tá? E aí, eu fiz uma tabela, e fiz, olha, o cara faz 90 exames, 100 exames, e com esse miliampere segundo, eu dei o total, deu tantos miliampere segundo, que é só converter para minuto, por semana, então eu tinha exatamente a produção de radiação daquele setor, porque eu peguei exame por exame, vi o MAS que era usado, e vi quantos exames eram feitos, ah, no caso, feitos por mês, né, porque ele cobrava do INSS por mês, e aí fiz a média de 3 meses, ou a média de uma semana, somando ali, etc, ok? Então eu fiz isso, e somei tudo. professor, eu não tenho nada disso, tá? Mas, mais ou menos, eles atendem 80 pacientes por semana, então eu vou usar o 80, e vou usar o 267, certo? Não, professor, também não sei, é um serviço novo, eu não sei se eles vão, é, conseguir atender 50, talvez 40 pacientes, talvez 60, coisa nova, não sei o que, então o que eu posso fazer, eu posso usar aqui, por exemplo, 125KV, e usar 160 mA minuto, por semana, daí a resposta aqui já está em semana, tá? Então eu tenho que cuidar bem, o que está aqui, aqui é PAC, paciente, então eu vou multiplicar o paciente, aqui já está o valor final, então eu posso escolher o 160, e pronto, fazer todo o cálculo, 160, ou posso multiplicar o número de pacientes, pelo valor 267, por exemplo, ah, eu só faço exame de tórax, ou é só um aparelho para fazer exame de tórax, daí eu, seria o 0,53, e aí multiplicar por quantos pacientes você faz, tá? Ou posso até somar, o que eu faço de tórax, para book mural, e o que eu faço geral para o resto, também posso, aí na hora de fazer os cálculos, fator de uso, aquelas coisas, eu tenho que fazer essa, essa diferenciação, qual é a carga de trabalho para o book mural, qual é a carga de trabalho para a mesa, aqui eu estou dizendo que a carga de trabalho, eu vou dizer que é 10% desse total, e 90% é a mesa, certo? Então vai justamente, se eu não tenho os valores, eu tenho que correr atrás, tá? E usar essas tabelas, ou usar a MCRP, 147, que também tem outras tabelas, né? Ou a 4, essa daqui é da 1016, que já está revogada, mas como eu não tenho outra, né? Fazer o que? Vou com essa mesma, tá? Aí esses fatores de correção, também são obrigatórios, né? Pela R, pela R, 1016, mas também como eu não tenho outro, certo? eu faço esse, tá? Então por isso que naquela carga de trabalho, eu tenho 0,1 aqui, e 1 aqui no, para o feixe secundário, porque quando tem o secundário, tem o secundário para toda a espalha, para todas as barreiras, para todos os lados, todos os exames. Muito bem, vamos ver lá então, se vocês conseguiram chegar nas contas. Então, o valor calculado, vai ser o valor medido, vezes o W, vezes o U, vezes o T, vezes essa correção aqui, e vai dar o 0,09 milisievert, para o ponto A. 0,01 milisievert, acessível, ponto B, 0,023, para o ponto C. Ok? Chegaram nos valores, 0,09, 0,01, 0,023. Pronto. Então, conseguiram achar esses valores aí, pelo menos o primeiro e o segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor medido, multiplicar por isso daqui, multiplicar por 1, por 1, que não multiplica, multiplicar por 60, por 1,14. Depois de tudo isso multiplicado, eu vou dividir por este número aqui, que vai dar 200 mil, vezes 0,01, vai dar 20 mil. Então, eu vou multiplicar todos esses números, 60, e depois dividir por 20 mil. E aí, eu vou achar o valor. 0,009. Com a unidade, milisievert. Então, você simplesmente, por isso que eu já fiz a tabela aqui, para mostrar, vou multiplicando um pelo outro, pelo outro, pelo outro, pelo outro, e no caso aqui, essa correção, multiplico em cima, e divido por esse valor, que no caso é 20 mil. Certo? E aí, vou achar 0,09, e já de micrograys, porque eu dividi por mil aqui, eu já saio em milisievert. Ok? Tentem aí fazer as contas. Vamos fazer aqui, a multiplicação do valor medido, pelo W, pelo 1, 1, 60, 114, e depois dividir, por esse número aqui, que vai ser, 16 mil. Tá? Que é o 160 da corrente, vezes o 0,1, vezes o mil aqui, que é para converter do miliampere, do mili-gray para o micro-gray. Certo? Então, vou fazer todas essas contas, vou botar no Excel. Tá? E aí, eu vou ter esse resultado. 0,09, para o primeiro ponto, então, esse 0,01 micrograys, que foi medido com um disparo único, então, esse disparo único, que durou 0,01 segundo, que tinha 160 miliampere de corrente, para produzir os fotos, produzir a radiação, esse disparo único, quando levado a centenas de disparos, 80 disparos, são os 80 pacientes, na semana, vai levar uma dose semanal, essa dose é semanal, de 0,009 mili-sivils. No segundo caso, no ponto B, que é na porta, esse disparo único, de 0,02 micrograys, vai levar uma dose semanal, dos 80 pacientes, que é o máximo lá, que a pessoa pode receber, é uma dose semanal, vai dar o 0,001 mili-sivils. E assim por diante. Ok? Então, acho que agora ficou tranquilo, vocês agora entenderam, fizeram as contas, esse é o objetivo, que vocês fizessem as contas, enfim, que desse erros e tal, e vocês tirassem as dúvidas. Muito bem. Feito essas contas, e não precisa ser mais do que essas casas decimais aqui, por quê? O que eu vou fazer? Eu vou comparar, certo? Com os valores que eu tenho, especificados, por exemplo, a RDC 330 fala, 0,5 mili-sivils ano, para uma área livre, ou área controlada, 5 mili-sivils ano. Professor, eu calculei, eu calculei tudo para semana, que é o mais fácil, é o mais comum, não tem problema, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir esses valores, por 50. Vou dividir por 50. Ok? Muito bem. Isso, dividir por 50, a própria 1016, antigamente, já dizia, olha, se você dividir por 50, você chega a 0,10 mili-sivils semana, por uma área controlada, que é praticamente trabalhador, dentro da sala, ali que está atrás do bioma, e a área livre, que é público, 0,01. Então, eu preciso desses dois valores, para fazer o quê? Comparar esses valores, com as medidas, com o relatório que eu tenho. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou comparar. Vamos lá? Então, para concluir, então, fiz os cálculos, certo? Isso daí, você faz um Excel, na vida, e esquece, só vai lá botando os dados, e ajustando, tá? Trocando os valores, ele vai sempre calcular para você. Então, fiz os cálculos, o que eu vou fazer? Vou fazer a análise, então, a tolerância, é abaixo de 0,5 o ano, que se eu dividir por 50, dá o 0,10 de área controlada, ou trabalhador, e 0,01 mili-sivils semana, para a área livre, ou público, tá? Então, basta, dividir por 50, essa tolerância, certo? Que no caso, 10,16, já foi boazinha, já falou, semanal e anual, para facilitar, ok? Normalmente, a gente faz o cálculo por semana. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, então, usar esses valores, para comparar, porque é isso que ele diz, a área livre, tem que ser menor, que esses valores. Então, vamos ver agora, se deu menor, que esses valores, não esses, que são anuais, mas, esses, que são semanais, né? Menor ou igual a esses valores, ok? Ah, eu vou comparar, porque eu estou calculando por semana, então, são menores, que esses valores. E o que eu cheguei à conclusão? calculado, 9, na verdade, que seria um 10, né? e o valor limite é 10, passou. Aqui seria 1, né? E aqui seria tipo 10, passou. Aqui seria 2, ou 23, e aqui deu 10, né? Os três casos decimais. Ou seja, reprovado. O ponto C, está acima do valor correto, não pode. O ponto D, ok, né? Que é 1, aqui seria equivalente a 10, então, está maior, 10 vezes maior. O ponto E, também não passou, tá? Teria que ser 1, e deu 14, ou 10, né? Ou 10, e deu 14, não passou. O 2 aqui, passou, e o 009 aqui, que é o trabalhador, passou com folga, né? Aqui seria 9, e aqui seria tipo 100. Então, passou tranquilo. Muito bem, o que eu teria que fazer? Eu teria que indicar que esses dois pontos não passaram, certo? Veja que aqui foi até por pouco, né? 14, pode ser erro de medir, depois poderia ver aqui se é 14, se é 13.5, né? Mas, a princípio, já estourou. Então, se eu sei o que eu medi, sei onde é que foi, sei a distância, etc, etc, o que que eu posso fazer? Eu posso indicar o erro, o consultório, então eu posso dizer, olha, nesta distância que eu medi, por isso é importante você ter a distância estimada, mas, para o local onde o médico está sentado, não tem problema. Ele está sentado ali, porque eu vou fazer o cálculo de distância, estava ali 1,50, 1,70, onde ele está sentado é 2 metros, você vai fazer a conta, isso daqui vai ser dividido, né? Por essa distância maior, pode ser que caia no 10. Outra coisa, reposicionar a cadeira, a mesa ali do médico, pode ser. Segundo, eu usei valores ali, por exemplo, vamos voltar aqui, de que, o médico ali fica das 8 horas que está sendo disparada a radiação, geralmente é calculado por 8 horas, 40 horas por semana, das 8 horas que são disparadas a radiação e radiações, não que são 8 horas contínuas, mas, 8 horas de funcionamento, o médico fica 2 horas, 1 quarto do tempo, certo? Ali, presente, recebendo essa radiação quando ela for disparada. eu posso dizer, não, esse médico, tem um médico de manhã e tem um médico de tarde, ou esse médico fica pouco tempo, então, eu posso rever isso, não que eu queira liberar essa barreira por liberar, não, vamos botar aqui 1.8, porque o médico aqui fica só 5 minutos, ou 10, ou etc, aí, se eu botar 1.8, metade do tempo vai dar metade da dose, isso aqui vai cair para 0.7, 0,007, cair pela metade, obviamente, porque eu usei esse fator aqui em vez de ser 1 quarto, 1 oitavo, não é isso, é que só tem que ver se realmente eu não estou superestimando, eu vou condenar a barreira, vou fazer uma obra para criá-la de novo, não, não vou, tá? então não precisa, eu posso rever ou posicionamento ou verificar se realmente a pessoa fica ali 2 horas, não que seja 2 horas controlada no relógio, mas, assim, não, só um pouquinho, tem um médico de manhã e tem um médico à tarde, então, já de tarde, esse, esse, ele já vai receber a metade da dose efetivamente, né, então das 8 horas que ele, que é produzida a radiação, ele só fica 4, dessas 4, ele vai ficar as 4 efetivamente ali, aí seria até 1 meio, não seria nenhum quarto, não, ele vai, vai, ele entra, ele sai, ele volta e tal, pô, 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 etc, o nem é muito usado consultório, só de vez em quando, então você pode rever esse valor, tá? Outra situação aqui, no C era no corredor, então o corredor realmente pode estar faltando barreira, tá? De novo, ah, o corredor de repente não é um quarto, que as pessoas ficam, corredor de passagem, pode ser um 16, de novo, se eu passar por um 16, é 4 vezes menos tempo, 4 vezes menos radiação, também passa, então pode ser que eu tenha errado aqui, super estimei, tem que perguntar, esse corredor não, esse corredor tá sempre cheio, sempre as mesmas pessoas, porque a secretária entra e sai, ou o médico entra e sai aqui, passa por esse corredor, e não sei mais o que, o vigia, não sei o que, tá, então, beleza, o fator tá certo, é um quarto, então vamos ver a barreira que tá com o problema, certo? Então, você tem que ver isso aí, não é manipular os números, nem nada, é só verificar se você não superestimou, tá? Aqui, a pessoa vai ficar sempre, 100% das vezes, recebendo a radiação, do tempo, ela vai circular, ela vai sair, etc, tá? A distância que eu medir, significa que naquela distância, eu tenho problema de radiação, 50 centímetros pra frente, 1 metro pra frente, eu já tenho uma dose menor, então, não tem mais problema, então, rever, posicionamento, de repente, se eu boto um, como se chama ali, um armário ali, naquela posição mais próxima ali, com isso eu ganho 50 centímetros, as pessoas não vão bater no armário, quando tiver caminhando no corredor, vão passar longe do armário, o armário tem 50 centímetros, então, aquela distância vai ser aumentada, ok? Então, tudo isso eu posso fazer, na hora de dar o laudo, dar essas dicas, ok? Pra dizer, olha, foi reprovado, mas a sugestão é isso, se for feito isso, o certo é você fazer, um novo laudo, tá? Não se esqueçam, você mediu, fez um laudo, você entrega o laudo, você não liga antes, avisando, olha, não deu certo, vamos fazer de novo, não, você foi contratado pra fazer um laudo, você entrega o laudo, tá aqui, você vai dizer, poxa, mas reprovou, tá aqui as minhas sugestões, aqui fazer isso, isso e isso, tá, e se eu fizer, eu tenho que fazer novo laudo? Sim, porque você entregou um documento oficial, dizendo que está reprovado, naquelas situações, que você fez as medidas, com aquela barreira, com aquela posição, aquele local de porta, etc, etc, tá? Se ele botar uma barreira, ou fizer alguma coisa ali, que sugira que houve uma mudança, houve uma, no caso, uma proteção maior, ele vai chamar pra você, de novo, você vai fazer todo o levantamento, de novo, pra dar um novo laudo, e aí, dessa vez, a gente espera que passe, é claro que ele vai dizer assim, puxa, mas você já fez um laudo, assim, mas é hora de trabalho, é cálculo matemático, é folha de papel, que eu vou imprimir, é sei lá o que, o contador que eu tenho que pagar, você vai cobrar, talvez, vai dar um desconto, não, como você já virou cliente, já fez um laudo, o segundo eu cobro mais barato, mas, é trabalho, você tem que, é, tem que, tem que cobrar, ah, nem que cobre, ah, não, o segundo laudo, é 20%, 30% a mais, porque é tempo de, né, de deslocamento, enfim, tempo de trabalho, tá, é claro que a pessoa não vai, vai reclamar, não vai querer pagar, mas você tem que ser duro, e dizer não, só um pouquinho, é, o meu serviço, é fazer o laudo, não é o conserto do, de um equipamento, que o equipamento não ficou bom, aí eu tenho que continuar consertando, porque eu cobro pro conserto, e eu não consegui, é, consertar, é uma coisa, aqui não, aqui, é como, né, sei lá, escrever um livro, você escreve, entrega, pronto, o livro tá pra lá, agora eu quero outro livro, agora eu quero que tu, tu arrume tudo, ah não, só um pouquinho, pra mim arrumar tudo, e tal, é mais tempo, né, então, é, claro que as pessoas geralmente fazem, aquela coisa, ah não, se precisar fazer algum ajuste, alguma coisa, a gente faz de novo, sem custo e tal, pra ganhar o cliente, mas, ou você deixa isso muito certo, quando vai fazer, né, dizer, não, eu faço quantos lá, porque, depende, você vai ter que fazer cinco laudos, o cara faz, arruma uma coisa, não dá, arruma outra, não dá, isso tudo é tempo, você deixa de ir num cliente novo, perde uma manhã inteira, pra refazer o laudo do, do, né, do teu cliente aí, porque não deu certo, porque ele não fez a, o conserto que tinha que fazer, enfim, o que for, tá, então, isso é uma dica aí, de empreendedorismo, certo, de, ou deixar claro, que se precisar fazer um segundo laudo, você faz, sem custo, ou o que for, ou, ou só vai lá naquele local, em média, aquele valor novo, que não seria exatamente o correto, né, mas tudo bem, você vai lá e faz só aquela parede, o certo seria fazer tudo de novo, né, porque vai que ele mexeu em outras coisas também, né, trocou o equipamento de lugar, ou enfim, pode ter acontecido alguma coisa, tá, e não esqueça que você está assinando, você está declarando que aquilo ali está ok, certo, se acontece alguma coisa, uma semana, um mês, isso vale por quatro anos, daqui quatro anos, três anos, alguém diz, não, mas tem radiação demais, não, mas o fulano lá mediu, diz que está ok, claro, pode ter tido trinco, o cara pode ter aberto, um outro buraco na parede, enfim, por isso que a gente desenha, e diz, o laudo é dado em cima, dessa situação, e hoje em dia que é fácil bater foto com o celular, inclusive, se for o caso, bata, bata a foto, ó, eu estou medindo meu equipamento exatamente aqui, na altura desse interruptor, embaixo desse quadro aqui, bonito, aqui bem mais ou menos na altura, aqui um metro e meio, do lado desse balcão, nessa ponta da mesa, ou aqui, ou ali, e tal, né, para mostrar exatamente a situação que estava quando você mediu, para caso aconteça alguma coisa, você dizer, não, a situação que eu medi é essa aqui, que eu estou mostrando, essa daqui, se agora botaram um móvel na frente, tiraram o móvel, antes aqui era um banheiro, agora é um consultório, etc, etc, não é comigo, tá, eu fiz naquela situação, certo, pessoal? Então, isso aqui era a nossa aula de hoje, agradeço a atenção de vocês, tá, e espero que possam, então, descansar nessas pequenas férias aí, ok? Obrigado.